A todas e a todos, saudade do Bombeiro, muito carinhosa, esse grande prefeito. Eu não exagero, eu tenho muita cautela ao fazer essa feita de cima. Um dos melhores do estado de São Paulo, olha que eu rogo esse estado. Eu conheço bastante prefeitos. Vocês podem ser orgulhados, prefeito, que o professor Nogueira tem. Nosso querido amigo Lucas. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Saudar o Davi, o vice-prefeito. Saudar todos os vereadores, o professor Nadal. O tenente Martelo, o Melinho, o Nando, o Zé da Elétrica e a nossa querida Zezé. Saudar também a nossa querida diretora do Sayan, a Gabriela. Saudar da pessoa da Mayra, todos os servidores da prefeitura. E da sua pessoa, Gabriela, todos os colaboradores do Sayan. Saudar a família do seu Ângelo. Olha, eu estou muito emocionado, muito emocionado. Estou chegando aos 79 anos, em breve. E não realizei meu sonho de ver um Brasil melhor, através de uma política mais justa, mais séria, mais honesta e mais dedicada ao povo. Me sinto frustrado. Gostaria de ser mais novo, mais moço e ter mais tempo para viver e ver o Brasil com o qual eu sonhei. Para quem eu dei toda a minha capacidade de trabalho. O professor Francisco, que eu faço questão de saudar, que coisa linda ver o seu fanatismo pela água. O senhor é hidrossauro. Eu era dinossauro. Oito meses atrás. Agora perdi 32 quilos. Eu só sou político-sauro. Sou político-sauro. Então, pessoal, sabe o que eu quero dizer? Eu comecei a fazer política aqui em Antônio Guilherme em 1978. Nós lançamos um candidato ao deputado estadual, João Batista Bredo, médico. Eu vim aqui. Visitei o Miguel Tebar, que era meu amigo. Estava morando aqui. Foi meu colega de faculdade. Foi meu colega em São Paulo. Eu era colega do Rubinho dos Barros. Não era esse o prefeito? Rubinho dos Barros. Fiz uma amizade muito grande com ele. De lá para cá, eu continuei frequentando o Artur Nogueira. E fazendo política, o Artur Nogueira. Desde 1978. São 45 anos. Então, eu quero fazer uma confidência para vocês. Tem poucas cidades que eu gosto tanto como o Artur Nogueira. Eu adoro essa coisa. Eu tenho orgulho de ser cidadão de alguém. Então, os agradecimentos que vocês fizeram a mim, eu é que faço a vocês. Eu é que faço a vocês. Elisa Neida foi profundamente feliz. Ela é uma grande oradora. Uma grande oradora. Falou dessa família maravilhosa. Eu estou aqui, me sentindo feliz na presença de vocês. Que gente bonita. Que gente maravilhosa. Mantendo viva aqui a chama que o seu anjo plantou aqui. Que beleza. E filhas, netas, desnetas e tataraletas. Que coisa maravilhosa. Então, para não me estender, eu tenho rezado todo dia. Para Deus me dar força. Para eu ainda ver a política sendo feita, como deve ser feita. E como deve ser feita a política? Como ela é feita de Artur Nogueira. Não precisa ir longe. Não precisa inventar nada. Não precisa se ler livros fantásticos e mirabolantes. Basta seguir o exemplo de Artur Nogueira. Viva Artur Nogueira. Viva essa barragem. E a outra vai sair logo. E deixa os homens loucos lá. O cara é na cadeira. Alguém me pergunta assim, mas que partido sério? Eu falo, eu sou partido dos municípios. Eu sou serviçal dos municípios. Eu fui votado em Artur Nogueira. Eu tenho compromisso com o Artur Nogueira. Eu tenho que retribuir o voto. Por isso, eu trabalhei com o Paulo Eugênio de Martins, com o Paulo Maluf, com o Zé Maria Marim, com o Montoro, com o Mário Covas, com o Fleury, com o João Dória, com o Alckmin. Com o Márcio França. Bastante. Bastante. Sabe o que eu queria? Regina Ribeiro. Sabe o que eu queria, Francisco Láusco? Que o D.A.E. fosse fortalecido. Esse órgão é importantíssimo para o Estado de São Paulo, para os municípios polestres. Eu queria que o D.A.E. fosse fortalecido. O funcionalismo estadual foi muito deteriorado, muito abandonado. Bonito fazer estradas, bonito fazer coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas o cuidado funciona mesmo. Não funciona mesmo. Todos abandonados, quase. Quase todos. Exceto as carreiras jurídicas. Exceto as carreiras jurídicas. Todas abandonadas. Os salários que o Estado paga serão vergonhosos. Vergonhosos. Então eu quero dizer que essas frustrações que eu carrego. Mas quem sabe Deus me dá um pouco mais de tempo de viver e eu ainda veja isso. Veja o São Paulo ainda mais pujante. Mais respeitador dos direitos humanos. Não veja mais a Cracolândia. Meu Deus do céu, que coisa repilante. Não veja mais a droga tomando conta dos nossos filhos e dos nossos negros. Que veja São Paulo e o Brasil como é a turma. Muito obrigada, deputado. Para fazer então as suas considerações, convidamos neste momento o excelentíssimo vice-prefeito Davi Fernandes.